A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, completa sete meses com a morte de 238 pessoas e o desaparecimento de corpos que até hoje não foram encontrados. Além de uma degradação imensa da natureza no rio Paraopeba, Brumadinho entrou para a história como um dos maiores crimes ambientais no Brasil. A tragédia também atingiu uma comunidade indígena, da etnia Pataxós, e é sobre esse assunto que nós conversamos com o fotógrafo Breno Tomé, que é estudante do curso de Economia da Universidade Estadual de Maringá. Breno, explica para a gente como foi registrar isso tudo em vídeo, foto, documentário. Sem sombra de dúvida, uma das experiências mais intensas que eu já pude vivenciar. Foi estar próximo, estar num contato direto com a destruição que o ser humano pode causar e que o nosso sistema, que o nosso modo de vida hoje pode causar, tanto diretamente no meio ambiente quanto diretamente na vida das comunidades. Isso tudo registrado em vídeo que você vai lançar agora no mês de setembro, é isso? Isso, dia 13 de setembro, às sete e meia, no Espaço Coletivo Mostra Cultural. Vai ser o lançamento do documentário, mas depois ele vai estar disponível na internet também, exibido em outros lugares. e o lançamento da exposição de fotos. A exposição de fotos, ela vem com o intuito dessas fotos serem vendidas, serem comercializadas, e o dinheiro arrecadado com essas vendas seria revertido para a aldeia Pataxó. Aí eu voltaria para a aldeia e levaria esses fundos arrecadados, compraria alimentos, mantimentos, água principalmente, que é o mais importante, para, de alguma maneira, ajudá-los aí nessa nova sobrevivência depois do crime da Vale. E esse vídeo, foto, documentário, você pretende participar de uma amostra ou de editais da cultura, por exemplo? Na verdade, o principal intuito desse trabalho, desse documentário, é a conscientização da população. O que eu busco com ele é levar, atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu quero exibir em algumas outras cidades, como Londrina, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, voltar para Brumadinho, exibir em Brumadinho e exibir na aldeia também. Mas vai estar disponível na internet, para todo mundo queira assistir vai ter legenda português, inglês e espanhol também. E as mostras que eu consegui escrever, eu vou escrever, mas o intuito dele é, de fato, chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que haja, pelo menos, uma visibilidade para a causa indígena e para a aldeia Pataxó, que está totalmente desamparada, seja pela Vale ou pelos órgãos públicos. E um fotógrafo de vídeo documentário tem que ter esse olhar atento, na tua opinião, para tudo que o cerca, enfim, mesmo que pareça corriqueiro aquilo que você enxergou lá, é isso mesmo? Olha, eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim. O que eu me coloco, enquanto um profissional do audiovisual, um fotojornalista, um documentarista, é como uma ferramenta. Lá, eu me propus a ser uma ferramenta para aquela comunidade. Porque quando eu cheguei na aldeia, o que eu pude perceber? Todos os outros fotógrafos, todas as outras mídias que estavam indo lá, era para fazer um negócio muito rápido, para fazer uma manchete de alguma notícia, e é isso. Comunidade Pataxó atingida pelo rompimento da Vale, mas, de fato, não chegaram lá e ouviram essa comunidade. Não perguntaram sobre a sua dor, não perguntaram o que eles precisavam, de fato, depois do crime ocorrido. Então, quando eu cheguei lá e me deparei com essa cena, eu estando ali, eu me coloquei à disposição. Perguntei antes, ó, posso fazer um trabalho aqui? E me coloquei ali como uma forma, não diretamente colocando a minha visão sobre o que eu achava sobre aquilo. Porque naquele momento a minha visão não era relevante. Mas eu, com uma câmera na mão, poderia fazer alguma coisa que, de fato, iria ajudar aquela comunidade. Então, eu, enquanto fotojornalista, enquanto profissional do audiovisual, tendo como um fator muito importante dentro da carreira que eu busco construir, um fator político, eu acho que se colocar em conta uma ferramenta e dar um espaço, dar uma possibilidade de que essa população seja ouvida, seja visibilizada em canais, em espaços que normalmente elas não seriam, é o ponto crucial, assim, que eu tento me nortear. Agora, quando a gente vê, observa suas fotos, né, do vídeo documentário, é nítido o pecado mortal contra o meio ambiente. Gente, isso é um fato. Até porque os índios vivem da pesca e caça, do que plantam lá, né? Como foi essa experiência, Breno? Por exemplo, aquela foto da criança, do índio, tomando banho dentro de um tanque, ao lado do rio, todo cheio de lama da vale. Eu acho que a palavra que melhor descreve é morte. Durante os sete dias que eu passei lá, tudo que eu via, tudo que eu ouvia e tudo que eu sentia era morte. O rio estava morto, a alma das pessoas estava morta. Você via morte passando pela sua cabeça com helicópteros constantemente carregando corpos, se não corpos, pedaços de corpos, pela tamanha força que foi o tsunami de lama. O rio completamente morto, o estilo de vida daquela população completamente morta. E o que mais me doeu, na verdade, não foi saber que tinha 300 pessoas, quase 300 pessoas ali embaixo, soterradas, mas o que mais me doeu é ver que o olhar de quem ficou não tinha vida. Elas estavam vivas em corpo, mas mortas em alma. A Vale precisa ser responsabilizada por isso. E você acredita que essas fotos expressam o tamanho dessa devastação? De certa forma, mas é muito complicado, porque eu acho que todo tipo de produção tem uma limitação. E estando lá, eu tentei pelo menos retratar um pouco, não só da destruição, mas também um pouco do que sobrou. Eu acho que a gente tem que se apegar também naquilo que nos une, aquilo que nos fortalece. E a partir disso, tentar construir algo novo. Dado a devida limitação que a fotografia tem, e que a fotografia tem uma possibilidade muito grande de transpor inúmeras barreiras, de comunicar algo que às vezes uma redação inteira não conseguiria. Eu busquei, eu espero que quem veja essas fotos consiga sentir um pouco do que foi estar ali naquele momento, mas que possa transparecer um pouco também, não só a destruição, mas também a força do povo pataxó. É um povo de luta, é um povo muito consciente da sua existência, muito consciente da existência de empresas, de toda uma comunidade, toda uma sociedade que não preza pela defesa do meio ambiente, e que eles sabem que eles estando ali, mesmo após o rompimento da barragem, é também um ato político. Então, eu tentei retratar, para além da destruição, eu tentei retratar a força daquele povo. Agora, como estudante de economia aqui da UEM, o que você analisa, de uma certa forma, na área econômica? O que prejudicou, no fundo, no fundo da economia? Olha, o que eu posso dizer dentro da economia é que nada mais é do que um reflexo de um sistema econômico completamente falido. O mundo que a gente vive hoje, as políticas econômicas que a gente vive hoje, elas estão nos levando para uma catástrofe. A gente já vem tendo sinais pequenos, em termos relativos, de que esse sistema está ruindo, e que se a gente não fizer algo, se a gente não transformar, nosso modo de vida vai ser o nosso algoz. Isso nada mais é do que o reflexo de um sistema econômico falido, e a imposição dos privilégios de uma pequena classe da nossa sociedade. Então, se a gente tem um pequeno grupo que faz de tudo, o que quer, quando quer, quando bem entender, e a gente não se une para mudar isso, é basicamente a certeza de que vai dar errado. E nesse cenário todo, a gente precisa entender que a luta de classes é muito importante, e que se a gente não, de fato, lutar, se unir, quem vai se ferrar, sempre quem vai morrer, quem vai ficar embaixo de lama, é a classe trabalhadora. Ou mudamos, ou morremos. Para encerrar, Bruno, o que mudou na sua vida? E conta um pouquinho para a gente essa experiência de estar lá em Brumadinho como voluntário. Como que foi essa experiência? Olha, o que mudou na minha vida é que, a partir de Brumadinho, eu tive a certeza do trabalho que eu quero fazer na minha vida. Ir para Brumadinho não foi uma decisão difícil de ser tomada, foi uma decisão intuitiva. Eu cheguei lá no sexto dia após o rompimento da barragem, e quando eu vi a notícia, primeiro, eu fiquei em choque, tanto quanto todo mundo, só que crescia dia após dia uma necessidade dentro de mim de ir para lá, de estar lá. E até que essa vontade, em certo momento, ela se tornou insustentável, e arrumei minhas coisas, comprei a passagem e fui. E isso foi esclarecedor, sem dúvida, a experiência mais intensa que eu já vivi até hoje. E me deu a certeza de que é esse o caminho que eu quero seguir. Eu quero utilizar da minha fotografia, eu quero utilizar do meu trabalho como uma ferramenta, principalmente, de defesa ao meio ambiente, de defesa a essas comunidades que hoje são massacradas na nossa sociedade. E, como voluntário, eu acho que toda forma de trabalho, ela tem uma espécie de recompensa. Eu acho que a gente não precisa fazer tudo pensando em dinheiro, fazer tudo pensando em ter uma remuneração por isso. Até porque isso é algo que a gente criou. Não penso como uma problemática, assim, algo que me impediria de fazer, simplesmente porque eu não estaria recebendo por isso. Se a gente ficar nessa de, ah, só vou fazer isso, eu vou receber. Quanto mais dinheiro eu posso ter, quanto mais lucro eu posso gerar, mais barragens vão se romper. Acho que a gente tem que pensar menos em dinheiro e pensar mais no próximo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você acabou de ouvir o fotógrafo Breno Tomé Ortega, que é estudante do curso de Economia aqui da UEM, que vai lançar, no dia 13 de setembro, o vídeo-foto-documentário sobre a comunidade Pataxós, também atingida pela lama, lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Liliana Mello, UEM-FM. Obrigado.